Muito boa noite Brasil, boa noite a você que nos acompanha a partir de agora ao vivo pela rede TV, TV Acrítica. Esse é o seu alerta nacional que vai ao ar de segunda a sexta com os principais fatos policiais que acontecem em todo o país. Boa noite Mayara. Muito boa noite para você Bruno, boa noite para quem está em casa e começa a acompanhar a gente através aqui da rede TV, porque começa a partir de agora o nosso alerta nacional para todo o Brasil, mas calma aí que por enquanto é intervalo, mas a gente volta já porque é bem rapidinho. Espera aí. É verdade, né? Olha, 160 mil. YouTube. Porque esses são gaiatos, chamados Jajá. Está no YouTube galera. Sim, notícias do Siqueira, Siqueira está bem, já está voltando. Está até cantando. E tocando. Olha, estão elogiando a Mayara. Telão com problema estão dizendo ali. Oi meu amor, Carla, Cristina, um beijo. Lucas Prado, Siqueira está bem melhor. Daqui a pouco ele faz surpresinha nos próximos dias e está de volta. Boa noite. Boa noite. Chama todo mundo para participar. Boa noite. Muita notícia para você daqui a pouco. Se não, perdem para esperar. Oi pessoas. Oi. Oi pessoas. Fica ligado. Sexta-feira tem live comigo no meu canal, Samurai Game Show. Quer dizer que você é um free fire. Fica ligado. Por favor, Bruno. Tu sabe que eu não gosto de conversar sobre isso? Você é virgem ou não é? Menino. O que tu acha, Samurai? Esse bicho... Acho que ele é virgem. Tu é virgem, cara? É virgem, tu é? Claro, pois é... O cabocão fica falando besteira aí. Mas tu não é virgem? Mas não é para ficar falando não, ninguém sabe não. Não, o que é isso? Gente, tu era poder virgem. É verdade essa história, Tuália? Ele escolheu esperar. É, mas ele virgem. Não, aqui... Eu tinha até esquecido, não pode nem falar disso. É verdade? Obrigado. Rapaz. São poucos no mundo. São poucos no mundo. Saia da java. Bim! Está todo mundo com saudades do Siqueira. Ele vai voltar, ele vai voltar. É, Siqueira, né? É só a gente ficar na energia positiva. Positividade sempre. Todo mundo junto, sem xingar ninguém. Vamos tudo ficar nessa energia positiva, que ele já volta semana que vem, já. Bora. Olha, eu também, ó. Vestido de galeroso. Gael, beleza? Nós. Daqui a pouco, é nós. É nós, Brasil. Um beijo pro Ceará. Wellington Dias, um abraço. Um abraço. É só seguir a gente lá no Instagram, hein? Que eu quero passar da Michelle. Vai, canta aí. Dança aí a música do Gangstaide. Não, temo não, Gael. Obrigado, gente. Vocês são demais, viu? Eu já falei, Cláudio. O Siqueira já está quase bem. Não responde assim. Oi, ai, meu Deus. Eric Nascimento. Um abraço. Vem pra cá dançar. Tommy Gretchen. Tá aqui, ó. Nossa, aí. Famoso, Tommy Gretchen. Famoso. Eu? Jamais. Um abraço pro Novo Israel. Tamo junto. Pra mim é? Um abraço. Tamo junto. Um abraço aí. Cadeira? Um abraço. Tamo junto. Novo Israel. Novo Israel. Zona Norte. E aí, não sei lá, hein? Marcos Piano. Essa aqui vai mandar. Carla. É? Não vi. Eu vi Rael. É, né? É, né? Rodrigo Lledo. Sandra Santos. Um abraço. Obrigado pelo carinho de vocês aí na nossa live. Flanklin. Carlos. Lucas Prado. O que mais? É muita gente. Daniel. Daniel Castro. Davi Ramos. Barcosa. Bom trabalho, galera. Obrigado. Tamo junto. O que mais? Bruno Rocha. Um abraço, abraço, abraço. Gente, muito obrigado pelo grande de vocês que acompanham o nosso programa aqui no Alerta Nacional. É demais. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV Crítica ou da Rede TV, se inscreva aí, ativa o like, deixe seu like, ativa o sininho, convide seu amiguinho. Se cada um de vocês aqui convidar um amiguinho, a gente vai crescer mais ainda, tá bom? Ia ser legal? Amigos, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer. Seja um. O filé saboroso e preparado com todo cuidado. Esse sobrar é uma figura. Ah, meu amor. A gente vai entrar ao vivo com a Manu, né? Filé do chefe. Poxa, ó. Que triste. O chefe que você confia. O filé que você ama do chefe que você ama. A machadona já ficou de olho aqui, eles. Já de volta com o nosso Alerta Nacional para todo o Brasil. Bruno, ontem o programa foi daquele jeito. Foi hoje também, né? E hoje eu vou te contar, né? Hoje também vai ser daquele jeito. Então você já pode começar a participar aqui com a gente no nosso YouTube. Mande a sua mensagem, mande aí a sua opinião, porque é muito importante para a gente. Olha só, minha gente. Na manhã de hoje, um homem conhecido como MC Paulo Cachorrão, ele foi morto a tiros no Distrito Industrial de João Pessoa. Segundo a polícia, o crime aconteceu quando ele retornava para casa. A vítima, o MC Paulo Cachorrão, estava cumprindo pena no regime semiaberto pela autoria de diversos homicídios. O repórter Flávio Fernandes esteve no local e conta pra gente aí os detalhes dessa história. Obrigado. Obrigado.